Pois é, senhoras e senhores, infelizmente, chegamos nesse momento, na última parte da nossa jogatina completa, de Crash to Insanity. Pois é, eu tô tão deprimido quanto vocês também, tá? Eu amo esse jogo de paixão, e honestamente pra mim, rejogar ele tá sendo uma honra, tá ligado? Mas podem ficar tranquilos, porque senão vai ser a última vez que eu vou jogar esse game, até porque eu tenho uma versão em português do Brasil aí pra jogar com vocês em live, tá? Então podem ficar tranquilos, que vai aparecer muita coisa desse jogo aqui no canal ainda, mas enfim. Vamos zerar então a nossa primeira aventura aqui em Crash to Insanity, tá? No caso, caso você não tenha visto a parte anterior, peguei absolutamente tudo aqui. Tudo aqui e tudo no jogo inteiro também, literalmente, tá ligado? Todos os diamantes estão comigo, no meu bolso, em outros lugares também que eu prefiro não saber, tá? É, basicamente já tamo na sessão final aqui da Antagone, que é a última fase do game, e tomara que não aconteça nenhum bug escroto até lá, tá ligado? Porque o chefe final tá literalmente à nossa frente. Gostou da minha rima? Que bom também. Bom, o que que eu vou fazer isso aqui? Acho que eu vou fazer isso. Kabum! Nossa, eu tenho que explodir tudo, é verdade. Tenho que explodir as... a Nitro também. Caraca, nossa, a bola foi muito alta, não sei se vocês viram, mas enfim, tudo bem, não tem B. Aqui, eu lembro que eu tinha um pouco de problema pra fazer essa parte quando era mais novo, especialmente por conta disso aqui, tá ligado? É meio complicadinho de fazer essa parte, mas enfim, eu vou tentar fazer da melhor forma possível! Foi! De primeira, foi fácil até. Agora, como que eu vou fazer isso aqui, tá ligado? Como que eu explodi aquelas Nitro ali? Pera... Eu não sei como eu vou explodir aquelas Nitro, mas eu vou ter que dar algum jeito, senhoras e senhores. Algum jeito eu vou ter que fazer aqui. Mas eu não sei qual agora. Ué! Por que que a bola voltou? O que aconteceu, mano? O que aconteceu com a porra da bola, véi? Ai! Agora eu sei o que aconteceu com a bola. Vou tá safe. Ok, vamos lá. Vamos tentar ir com... Muita cal... Fé! Meu Deus, Crash. O que que você tá falando? Sai de cima da bola! Crash, não é pra você empurrar a bola pra fora, tá? Eu sei que você tá desesperado, eu sei que você tá ansioso, mas calma. Calma! Desgraça! Pera aí. Beleza. Ok. Ah! Tá aqui em cima! É só eu vir aqui e explodir essa bosta. Ah, então que se dane. Eu acho que é porque eu fiquei muito tempo com a bola ociosa, gente. Eu tenho que ficar empurrando a bola, senão ela volta pro seu lugar original. Acho que o jogo deve entender que a bola ficou bugada ou alguma coisa assim. E eles devem ter colocado essa programação pra bola voltar, tá? Então, no caso, não foi nenhuma trollagem. Ah! Nossa senhora, Crash! Não faz mais isso nunca mais na sua vida. Até porque senão você vai ficar sem vida. Eu adoro fazer isso. Eu acho muito satisfatório. Ok, beleza. Vamos progredir. Mais um corredorzão bem grande aqui. E temos uma paradinha bem bacana aqui, ó. Olha só. Olha essa cena. Achamos o tesouro. Achamos o tesouro. O que tava todo mundo procurando. O que tava todo mundo procurando. É propriedade roubada. Dá uma olhada. Primeiramente, eu não me importo. Mas eu acho que ele... ...might want his gems back. O que? Aí eu não sei porque ele fica pensativo. Mas enfim, sim, senhoras e senhores. O nosso querido dragãozinho roxo favorito, Spyro. Ele dá as caras aqui, tá? Ele faz uma participação especial. Basicamente, ensino no ano aí que todo esse tesouro roubado é dele, tá ligado? Tanto que o Cortex fala... Ah, eu pessoalmente não ligo. Mas eu acho que esse indivíduo aqui vai querer a joia dele de volta. Aí ele taca fogo nos vilões e vai embora, tá ligado? É uma cena rápida e infelizmente... Agora o tesouro é nosso. Porque nem isso o Spyro levou. Mas enfim. Vamos lá então. Vamos saber que eles mantiveram essa consistência aí, tá ligado? Dos vilões indo atrás do tesouro. Só o Jingo Dive se lascou, né? Deve ter ficado no esgoto ali. Mas enfim, ó. Mais um checkpoint. Esse espaço aqui eu não sei porque existe, na real. Acho que é só pra dar um suspense mesmo. Porque não tem absolutamente nada aqui. Só vários corredores aqui com vários cristais. Só se, tipo... Sei lá, tinha obstáculos aqui. Eles tiveram que tirar por conta de falta de tempo. Porque, ó... É muita coisa, tá ligado? É muita coisa, velho. É muito bizarro isso. Mas enfim. Bom, eu acho que aqui é a porta final, né? Pronto. Chegamos aqui no trono do Zivoltwin, senhoras e senhores. Vamos ver aqui uma das últimas cenas do game. Bem, 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 bem. Aparentemente, vocês dois pequenos rascos foram muito ocupados desde o último encontro. Estão ocupados em encontrar um jeito de te encontrar de novo. O seu experimento falado... enviou dois parados inocentes para a 10ª dimensão! As condições radioactivas de radioactiva severas revertidas aqui abençoaram as nossas habilidades e ampararam o nosso frágil H.M. E, basicamente, ele tá explicando como que eles ficaram desse jeito, né? Que teve uma espécie de mutação e eles ficaram inteligentes, depois que o Cortex mandou eles pra essa dimensão. E aí? E aí? Vê, Pops, quando se trata de provas científicas evildes, nós aprendemos do melhor. E aí? E aí? O tempo de jogo está terminado! Vem para os corretos! Vem para o seu caixa, vocês garotos de garoto! O que eu estou fazendo? Confia-me como eu prometi a sua apresentação! É isso aí, Cortex. Você quer fazer o tempo perdido e brincar com seus pais? Então seja! Lebrar esse diamante! Vai! Vai, Nina! Ai, meu Deus! Nice! Parabéns, Nina! Parabéns, tá? Aí agora eu preciso ir lá pro outro lado, tomando muito cuidado aqui com os Evil Twins. Cara, eu adoro o design desse robô, eu acho muito massa, tá ligado? Pena que ele foi muito mal aproveitado, né? No caso, acho que é a única vez que aparece esse robô mutante bizarro aqui. Vamos lá, Nina! Ai! Ai! Nossa Senhora! O que que aconteceu, mano? Eu fiz certo! Pera aí! Eu devo ter errado um time! Pula! Ai! Tomei fogo! Ai! Calma, calma! Beleza! Ok! Ok! Ah, tem mais um ali! Nossa! Lá! Lá em cima, velho! E a música desse chefe final é Babra! Eu gosto pra caramba! Acho muito boa! Vai lá, Nina! Você consegue! É só ignorar os soldados, tá ligado? É só chegar nos cantos. Eu acho que o trecho mais complicado é o do Cortex, na minha opinião. Mas quando você pega a manha, ele acaba ficando bem fácil. Só que eu não lembro se eu lembro das manhas, tá ligado? Mas eu vou descobrir agora. Da pior forma. Morreu! Primeira sessão já foi, galera. Primeira sessão já foi. A Nina tá cansadíssima, velho. Tá quase sem fôlego aqui, ó. Olha só. Ê, Mônica da Deep Web. Aí o Cortex, ele fica com medo, só que ele vai, né? Defender, proteger a sobrinha barra filha dele, né? Ó, aqui, ó. No caso, tem que tomar cuidado com os tiros. Aqui, no caso, o tiro de laser. Basicamente, o esquema é ficar correndo pra um lado. E quando tiver chance, tipo, parar e ficar atirando que nem um doente, tá ligado? É isso. É... Munição infinita aqui, então. Não tem BO. Eu prefiro destruir o da direita primeiro, que eu acho que vai ser mais vantagem. Uh! Pera. Cuida, cuida. Depois acho que eu tenho que atirar em mais alguma coisa, né? Porque ele tem três barras. Ai, nossa. Eu tomei tiro. Tomei! Meu Deus. Não sei se eu carregar o tiro vai mudar alguma coisa. Não parece que vai mudar muita coisa, mas... Ai, pera. É, não muda muita coisa não, na real. Por que que não tá destruindo? Ai, cacete. Toma cuidado. Se morrer é voltar tudo, se não tô enganado. Você não volta daqui não, velho. Puta, agora eu tô sem máscara. Fudeu, né? Vamos lá. Vamos meter bala... Nas balas! Eita, peste. Calma. O que mais eu tenho que atirar? Porque ele tem mais uma barrinha de vida ali, né? Será que tem que tirar na fuça? Olha os tiros voando, mano. Voando lá pro Acre, infinito e além, mano. Aqui é fácil. É só dar uma corridinha pro lado e ficar atirando, ó. Correr pro lado. Fica atirando. Pronto! Cadê o trabalho de vida? Foi pro saco. Olha quem apareceu agora. O Crash. Um mecha bandicoot. Primeiro chefe do game, senhoras e senhores. Tá aqui. De volta. A todo vapor, tá ligado? Essa é a parte mais fácil, tá? Basicamente, ele vai ter esse escudo no meio. Você tem que ficar atirando nele. Quando tiver essas brechas no escudo, tá ligado? Ó, vamos atirar. Filha da... Filha da mãe. Cadê as brechas? Aqui, ó. Por que que eu não consigo atirar nele? Pera aí. É. Eu posso fazer isso também. É mais fácil. Você também pode ativar a serra elétrica nele, tá ligado? Mas eu acho meio difícil acertar. Mas cadê a serra elétrica? Não tem um botão pra serra elétrica? Por algum motivo ele não quer atacar os foguetes. Então eu vou ter que atacar isso aqui. Que se dane. Nossa senhora. Isso aqui vai ser... Calma. Eu acho muito daora e muito adequado você utilizar esse Mecha Bandicoot como a última arma contra os Evil Kings no caso, né? 24 vida! Ai, caceta. Puta, tudo porque o foguete não funciona. É muito mais fácil com foguete, mano. Pera. Atira nele! Ai, caceta. Se eu morrer eu acho que eu vou voltar tudo. Pronto, matou. Nice. Ah, agora ele usa a serra elétrica. Eu confundi. Nossa, ele destruiu o robô, velho. Como que ele achou esse robô e botou ele aí? Deve ter tirado do bolso dele. Provavelmente, tá ligado? Mas enfim. Vamos lá. Vamos retomar aqui. Agora com mais uma cutscene. Uma conclusão, ó. Eles fogem do laboratório e vão pra essa casa misteriosa que é... A casa do Evil Crash. Você sabe que isso não vai terminar bem, né? Eu acho pesado esse final, sendo bem sincero. Quem será que tá aí? Será a mãe deles? É, pode ser também. Quase isso. Eu adoro frango assado. Agora esse é um baita final. Eu faço um baita? Criando... Vem, vem, vem. O Eu fico desconfortável com esse final. Eu acho ele muito pesado. Mas enfim. É isso. Ah, eles voltaram pro laboratório. Ah, eles voltaram pro laboratório. Ah, e o Quartex falou. Não, eu tava errado sobre você durante esses anos. Ué? Sua existência foi um constante lembrete de um erro. Você conheceu algo de todos esses casos. Você não pode sair de suas erros. Mas você pode matar o Crash! Eu nunca vou ter uma cabeça ridícula de novo! Onde estou? O que é isso? É muito bom! Olha essa porra! É muito bom, cara! E é isso! Com isso, terminou o Crash Twin Sunnets, senhores! Que baita final, né? Eu gosto muito do final desse game, tirando, é claro, a parte dos Evil Twins, né? Mas a arte ali, no fundo pelo menos, é fofa, né? Tem todos os personagens principais ali, né? No caso, o Evil Crash, o Crash, o Cortex, o Aku Aku, os Evil Twins e a Nina, tá ligado? Não tem uma Uka Uka, porque ele não marcou muita presença aqui no jogo, mas enfim... E aí, scrolla os Crashs aqui com várias músicas que tocam E todas as pessoas responsáveis aí por esse jogo maravilhoso Eu vou falar pra vocês mais uma vez Esse jogo é incompleto, tá? Esse jogo, devido a várias questões de tempo e tudo mais Esse ali, infelizmente, acabou ficando incompleto, muita coisa de fora Era pro jogo ser, tipo... Dá pra fazer um outro jogo com tantas coisas que eles tiraram desse game aqui, tá ligado? Basicamente É uma pena isso Mas, cara, esse é um caso de um jogo que, mesmo incompleto, ainda é bom pra caceta Tanto que é o favorito de muita gente ainda E um dos meus favoritos também, disparado, tá ligado? Ai ai, muitas memórias boas com esse game aqui, ele é muito bom, tá ligado? A trilha sonora dele é fantástica, tá ligado? Os gráficos, tudo sobre ele é fenomenal, tá ligado? A diversão dele é infinita E eu ainda acredito que esse seja o jogo mais engraçado do Crash Até hoje, provavelmente, tá ligado? Ele é muito engraçado, ele tem um humor muito bacana E... enfim... Todo mundo que trabalhou nesse jogo tá de parabéns, honestamente Talvez, exceto pela pessoa que decidiu apontar o dedo na equipe e falar Ó, acabou, vai ter que tirar tudo porque não tem tempo, tá ligado? Tem que lançar isso aqui até data X Mas, enfim, de qualquer maneira Pode ser que a gente venha ver um Crash Instant Remake no futuro Eu acho bem possível Até porque toda equipe já fez uma carta aberta pra Activision Se disponibilizando por inteira Pra trabalhar numa versão remake desse jogo Todo mundo quer, a equipe quer Os fãs querem E eu quero E você também quer Com certeza você também quer Então, pode ser que algum dia eles façam, né? Na época do lançamento do Crash 4 eu era contra eles fazerem o remake desse game Porque... Teria sido o terceiro remake seguido que eles iriam fazer E a gente... Na época, né? Todos os fãs queriam ver o jogo novo do Crash E eu acho que o Crash 4 foi a melhor opção possível, tá ligado? Teremos um Upa League agora, muito provavelmente E depois, quem sabe, a gente não possa ver um remake desse game Eu adoraria ser um presente de Natal maravilhoso E eu acho que venderia bem pra caramba Honestamente Tá É, mas fiquem tranquilos aí que eu ainda vou mostrar bastante coisa pra vocês aqui Tem que mostrar os bônus e tudo mais Apesar da gente ter zerado rápido Eu deixei pra fazer isso nesse vídeo Exatamente pra dar tempo de mostrar todos os bônus E analisar e falar o que é cada coisa, tá? Ah, é Mel Winkler Saudades É a voz do Aquaco Ele faleceu Tem até uma homenagem pra ele no Crash 4 Grande Mel Winkler Essa música é bizarra Eu adoro essa música, cara Essa música é muito creepy, velho Inclusive, tem uma fase que parece que fizeram um mod, né? Que é a Lava Caves Que eu vou trazer em vídeo aqui pra vocês Porque eu tô bem curioso pra ver como é que é Nunca joguei esse mod Nunca vi nada dele Eu só vi tipo o comecinho E eu sei que é uma fase exclusiva da 11ª dimensão É 11ª? Acho que é 11ª dimensão 6ª dimensão, 5ª dimensão, 9ª dimensão, sei lá, enfim Essa música doendo É fogo que só toca tipo um trechinho da música, tá ligado? Aí tá pontuando quem que é a equipe e tudo mais, né? É muito bacana, cara É muito fofo esses créditos Todas as pessoas marcaram o mundo dos games A história do Crash Crash Game, cara Honestamente Não teria sido possível sem o John Burton O John Burton é claro que é o dono da Traveller's Tales, né? E ele tem um canal no YouTube chamado Game Hut Que ele já trouxe muitas coisas a respeito de Crash to Insanity E outros jogos também que ele trabalhou, né? É muito bom esse canal E a frase, estilo Vingadores, né? Crash Bandicoot vai retornar Nos Vingadores... Guerra por comida Um beijo Aguardem E aí, do nada Do nada A gente vem pra Iceberg Lair Pra você ver como esse jogo é meio bizarro de incompleto, tá ligado? O bom é que aqui a gente tem acesso a tudo, ó A gente pode voltar pra Incentia Island Ou a gente pode vir pra cá Pode ir pra próxima dimensão É basicamente tudo fica liberado pra gente, tá ligado? Mas como já pegamos tudo Então, eu creio que seja isso, infelizmente, na nossa aventura Mas, ó Tem vários acessos aqui Os elevadores e tudo mais Ali embaixo também Dá pra você ir pra... Ah lá, tá vendo os elevadores lá? Dá pra... Chega o Jogachanto por hoje Vamos mostrar os bônus pra você Enfim Tá, vamos lá então Peguei todas as joias Certo? E aqui do lado Temos algumas coisas liberadas No caso E esse Spyro Trailer Ele já vem liberado Vou mostrar pra vocês rapidamente aqui Que no caso É o trailer de um jogo que eu Morria de vontade de jogar Nunca joguei até hoje Por incrível que pareça Que é o Spyro A Hero's Tale Eu acho que é o A Hero's Tale, né? É o A Hero's Tale É o Spyro A Hero's Tale Cara, eu lembro que Na época que eu tinha o PS2 Eu comprei esse jogo no Camelou Pra vocês terem uma noção Tava com a capinha A Hero's Tale E quando eu coloquei no PS2 Era o Spyro A New Beginning E foi aí que eu conheci No caso A minha saga favorita do Spyro Que no caso é a trilogia Do The Legend of Spyro Foi totalmente por acidente Senão eu nem teria conhecido Provavelmente Mas enfim Eu morro de vontade de jogar esse jogo Ainda vou jogar Pode ser que eu jogue em live Alguma coisa Mas parece muito divertido Falam que o Enter the Dragonfly É uma bosta Mas esse eu escuto as pessoas Falando relativamente bem Tá ligado? Parece interessante Stronghold Hunter Tá ligado? Enfim, é bacana Não vou mostrar o trailer completo aqui Tem um vídeo de 100% Que vai ser a última coisa Que eu vou mostrar pra vocês Mas enfim, ó Pegando todas as joias azuis Você libera a galeria dos chefes Tá? Então eu vou passando aqui pro lado No caso, ó Opa, peraí Tá, aqui no caso Só tem essa aqui Mas tem algumas coisas Que você pode passar pra frente Olha só O Mecha Bandicoot invadindo tudo E tem muitas artes conceituais também Aqui, ó No caso, o Tiki Mon Por exemplo E aqui tem a arte conceitual dele Segurando o crash Eu amo essas artes conceituais São muito boas, tá ligado? Aqui tem o Uka-Uka No caso, né? E aí tem o Uka-Uka de novo No caso, né? Ele levantando uma pedra Que ele nunca levanta aqui O N-Din é alopradaço Chapado de droga E aqui, no caso Era pra ser aonde Seria o chefe original do N-Din Que eu falei pra vocês Que era passando o barco, né? No caso E era pra ser aqui Dá pra ver até o cozinheiro lá O Rush Wars lá O do Pica-Pau, tá ligado? E aqui, no caso Temos os chefes aqui Do Entrofe O Embryo, né? E aqui uma arte conceitual deles Que basicamente é a mesma coisa Exceto que o Cortex Não tá com a gente no chefe, né? Temos a Arte Onze Que é o Dingo Daio Bizarro, macabro E aqui ele também Aparentemente tá no esgoto, né? Ele tá escondidinho aqui Bem bacana A Madame Amberley Essa vaca Que eu odeio Olha que arte fofa, mano Olha que maravilhoso, cara É o Bebê Cortex O Bebê N-Gin E o Bebê Bril, mano E os Pardais aí Que no caso são os pássaros Os Evil Twins, tá ligado? Eu chamo de Pardal na zoeira, tá? E olha que detalhe bacana O N-Gin Ele tá com um avião colocado na... Um avião de papel, tá ligado? Cara, é muito maravilhoso É muito sensacional Eu só não sei porque Ele tá com metade da cara de metal Sendo que ele só ficou assim Depois do acidente Mas enfim Que se dane E o N-Bril com aqueles dentão lá Lopradaço, tá ligado? Mas enfim É bom ver que eles têm uma história aqui E aqui é o chefe final, no caso, né? E uma arte conceitual Bem simplisona Mas bem bacana também, tá ligado? Então Vamos lá Pegando as joias brancas No caso as joias transparentes Você libera as cutscenes Os filmes do jogo, né? Não vou colocar todos aqui Porque a gente já viu todos Mas basicamente a gente pode ver aqui, ó Você pode rever qualquer cutscene, tá? Qualquer cena que você quiser Só que agora você pode esquipar A hora que você quiser também O que é bem bom, tá ligado? Então Bem padrão Bem suave aqui Enfim, preciso mostrar todos Que a gente já viu, né? As joias verdes Elas liberam galerias de inimigo, tá? Isso aqui é bem bacana Porque, ó Por exemplo, tem alguns inimigos Que não foram utilizados aqui, né? Esse pardal eu não lembro De ter visto ele no jogo, tá? Se você apertar o X Ele passa pra frente Tem esse mamaco véio Que ele Ele tava no jogo, né? Ele tacava os bagulho da árvore Tem um gambá fedido Todo estourado Que a gente matou No começo do jogo A minhocona Eu acho que cada galeria tem dois, né? Tem a planta carnívora Que foi esmagada feiamente Tem morcegos, no caso Morcegos bem bizarros O Papo Papo E a sua tribo E tem aí também o fazendeiro Que levou um tiro do corte Ele não é inimigo, né? Coitado Por que ele tá aqui? Tem um caranguejo seriguejo Mutante Essa tartaruga não Eu acho que ela não tava no jogo Eu acho que ela Foi deletada do jogo Esses pinguins Só que agora eles estão Com uma cor diferente, né? Então tá meio creepy essa bagaça Isso aqui também não tá no jogo Só tem as camerazinhas Da Pixar em cima Os bichos de baixo Com as perninhas Parecendo o Ollie Do Satanás Não tem no jogo também Foi deletado também Isso aqui eu não lembro De estar no jogo também Se tá Eu honestamente não me lembro O tubarão eu acho que tá Não, acho que não tá não Não lembro também Mas enfim Tem aí o Rusty Walrus Obviamente ele tá Esses malucos estão também, né? Obviamente na fase do NG Esse aí é o urso que vai A arte ali em cima tá muito boa Que vai atrás do Cortex, tá ligado? Essa cara de cheirado dele Também tá maravilhosa Esses aí são aqueles javalis Que a gente mata Esses bichos eu não lembro Eu lembro do de cima mais ou menos Acho que eles são Nas fases do esgoto, né? Não lembro E os ratões Rato feio pra caramba Com olho vermelho Esse bicho é esquisito Dá pra ver que na arte conceitual Ele parece um personagem De sei lá Um desenho da Nickelodeon Mas no jogo original Eles deixaram tipo Enfim Mais normal, tá ligado? Ele é o monitor da escola, velho Aquele maluco maldito lá Que a gente teve que dar um pau E esse aí também tá Bem diferente, tá ligado? Acho que por limitações aí Do console eles tiveram Que dar uma mudada, mas O modelo original Tá muito mais da hora Seria bacana se na versão Remasterizada Caso tenha Eles façam Essas alterações E deixem mais parecido, né? Ok Esse robô aqui eu lembro dele Esse bicho Eu acho Nossa, que bizarro Esses ratos, mano Eu acho que É da fase da Madame Amber Ele também é verdade Esses sapos também são Bizarros iguais Esses malucos são Os malucos que são atropelados Pelos aundos e morrem As gárgulas da fase da Nina Óbvio, né? Os formigão Os formigueiros Mais formigão gordo Mais formigão gordo Quem mais? A formiga que cava o chão E um cachorrão Daora, velho Nice Vamos ver então agora O que você pega Com as joias Rosa É rosa? Roxa Enfim Concept Gallery Aqui vemos diversas artes conceituais No caso Essa aqui É bem interessante Porque vemos o Comodo Joe O Comodo Joe não tá no jogo Ele nem aparece naquela reunião de vilões E o Cortex tá com um pardão na cabeça Mas enfim E tem toda a galera aí Tem o Koala Kong Tem o Pinstripe Tem o Reaperu Tem o Jingle Dali Tem todo mundo Tem a galera toda, velho Essa cena seria interessante de ver, tá ligado? Mas enfim, ó Uma arte conceitual antiga pro Tyne Tiger Ele tá muito babro Ele tá muito marumba aqui Eu adorei isso aqui Se no Crash of the Titans mantivesse aquele design Tava bom, tá ligado? Mas enfim O Crash, de uma forma mais retrô Parece uma arte conceitual do Crash 1 Ele fazendo várias carinhas do Instagram Parece o Kratos, né? No novo God of War O que mais? Temos aqui o Mecha Bandicoot, né? Um desenho dele Esse Crash malhou na academia o ano inteiro, hein? Puta que pariu Ele tá muito esquisito Eu conheço essa arte já A arte dos Furries Os Furries adoram aquela arte, né? Aqui é uma arte conceitual da fase que você salva o Cortex, né? O que é o que eu tô fazendo ali embaixo, mano? What the fuck, velho? Ai, ai E aqui... Ah, esse aqui é o mapa Ah, então beleza Tá Aquela caixa misteriosa que aparece no Crash Unlimited Aquela fangame de Crash É esse mapa aqui Não é o mapa do Crash 1 Bom saber Bom saber O que mais? Temos aqui o chefe do Chikimon, no caso Uma arte conceitual bem bacana Os vilões Bab Olha esse bril, mano Com os braços saindo E também tem... Olha quem tá aí O Intransit, velho O ovo ficou cozido Puxê, velho E ele tá com curativo no olho Provavelmente porque ele levou uma furada Ah, tem uma história por trás disso Que é bem bizarra, velho Parece que alguém, tipo Arrancou o cérebro dele Alguma coisa Algum bicho comeu o cérebro dele Algum bicho comeu o cérebro dele Eu não sei se é o Evil Crash Mas isso foi deletado do jogo Tem uma cena que parece que o Evil Crash Come o cérebro dele Alguma coisa assim É bem nojento Só de imaginar Imagina de ver, tá ligado? Mas enfim E o Trophy atrás também Babro Se bem que ele tá meio tosco Ele no jogo final Ele tá melhor ainda, tá ligado? Então vamos ver a sexta aqui Essa aqui parece ser Ice Climb Muito parecida Bem bacana E essa aqui é a fase Onde você sai tretando com o Cortex Nas cavernas dos cristais Bem bacana também Eu amo essa arte, velho Eu amo essa arte de paixão Olha os pinguins ali atrás Cheiradaço se matando, mano É muito bom Crash Scanner com o Cortex E aqui ele na bola de neve Ele tá sendo enforcado pelo Cortex Tá ligado? Maravilhoso, velho Aqui é quando ele entra no galinheiro E sai com as galinhas todas Tá ligado? Muito fofa Check E tem um navio do Nijin também Que infelizmente a gente não pôde explorar por cima Só por dentro Uma pena O chefe do Brio aqui no caso Do Brio e do Trophy Bem parecido com o que é no jogo final Tem até as setas indicando o que vai fazer Essa sessão foi a sessão que a gente não viu Foi deletada do game Infelizmente Isso aqui Isso aqui eu também não lembro disso aqui O que é esse maluco aí? Ah, é o Cortex? What the fuck, mano? Tem muita coisa deletada Ó a Coco em cima do bicho ali, velho Isso também não tem E ela tá com a roupa clássica do Crash 2, tá ligado? E do Crash 3 Cara, muito bacana Eu queria muito ver essas paradas ali, tá ligado? Tem uns insetos Eu acho que esses insetos Se eu não me engano Acho que o John Burton mostrou essa fase Onde aparecem esses insetos no canal dele E o porquinho ali embaixo, tadinho E essa fase? Caverna do... Dos bichos Os bichos com o pernão Que eu esqueci o nome Mas é a Ostrich Esse pá é aí que você vê a Coco em cima dos bichos Nossa, eu nem lembrava dessa bagaça E o tubarão ali atrás Cara, que bacana, velho Esse pá era pra gente jogar com a Coco em certo momento, né? Olha essa Mônica da Deep Web Que coisa mais estranha Mais maravilhosa, tá ligado? Rooftop Run Obviamente, né? O que mais? Desculpa, gente É... Se você... Não, enfim Foda-se É... Tem aqui a... É porque saiu meu WhatsApp Mas eu vou tirar na edição Podem ficar tranquilos Aqui tem a Nina No caso, em cima do ônibus escolar Que o Crash tava levando Uma forma muito maravilhosa E tem a... A cobra do Beetlejuice Parece a cobra do Beetlejuice, né? Eu não sei que lugar eles estão Mas que tá bizarro, tá? E tem as formigas ali escondidas Esperando pra atacar Olha esta merda Olha esta bosta Meu Deus Isso é desconfortável de ver Eu vou tirar dessa imagem Mas, enfim Ah, e aí tem uma versão da imagem Que agora, no caso, é o Evil Crash E a Nina, no caso A Nina tá se divertindo pra caceta, né? E o Crash e o Cortex atrás, né? Igualzinha a fase que a gente joga Bacana O Evil Crash com o Cortex aí Fazendo alguma... Ah, ele tá levando ele pra fora do laboratório Provavelmente Ok Aí a casa do Evil Crash, né? Ó, dá pra ver até a Coco ali embaixo Tá vendo? Que fofa A Coco... A Coco era pra estar junto Eles deletaram a Coco do jogo Era pra ela estar junto em vários momentos Nossa, olha aquele balão do N-Gin, mano What the fuck? Provavelmente outro conceito que foi retirado, né? Talvez numa fase que você lutasse contra o N-Gin Julgando com a Nina, né? Um segundo chefe do N-Gin Seria bacana de ver Isso aqui, no caso, é o Crash e o Cortex voando No aviãozinho dele De uma porrada de coisa Numa fase também completamente nova Que foi deletada E o Cortex novinho Muito fofo Nossa, olha esses Evil Twins Estão muito bizarros Mas estão fofos também Bom Agora, as recompensas com a joia vermelha São essas aqui, ó São artes, no caso, de cutscenes, assim Só que das cutscenes que a gente já conhece Só que tem alguns detalhes, tá ligado? Tem algumas paradas Que, tipo, foram alteradas na cutscene final, tá ligado? Tipo, Crash, deitadinho e tal Olha essa porcaria É muito... Olha essas expressões faciais Cara, é muito bom Olha essa minha... É muito bom Cara, eu amo essas artes conceituais Aí ele é empurrado pelo tronco Enfim, são artes conceituais das cutscenes Só que tem umas paradas bem interessantes Aí o Crash chegando E o Cortex tirando o disfarce Mostrando os vilões e tudo mais, né? Dá uma ligada aí, ó Todo mundo aparecendo Aí ele vai... Nossa Alô pra daço Olha isso E aí ele chama o Mecha Bandicoot Pra tretar Cara, é muito bacana É muito legal ver, tipo, todo o desenvolvimento do negócio Todo mundo ficando em choque Chamando pra almoçar, né? Até o Pinstripe ficou felizinho Porra Caverned Catastrophe, né? No caso aqui é quando o Cortex vai brigar É como se você repassasse Nossa A cara do Crash Na segunda cena Olha a cara dele ali embaixo Meu Cristo, velho Ele tá muito feliz, velho Mas enfim, ó É muito bacana E tem a cena que o Cortex acha o cristal Cara, esse é muito mais animado Parece um desenho animado Parece, tipo, literalmente um desenho animado Se fizer um desenho animado do Crash Twin Sun A gente tá aí, velho GG GG GGzudo, mano Ó Já tá tudo pronto, mano Carinho do Crash As expressões disso aqui são maravilhosas demais, né? É aqueles olhando alguma coisa Que eu não sei o que é Totem Hockum aqui, no caso É quando ele encontra o papo-papo E o Cortex tá sem cérebro, literalmente, né? Aí ele fica, tipo, todo em choque Aí fala que o pessoal curte a vida dos nativos Ele mexe a barriguinha e tal Enfim, é muito bom Aí vem as abelhas Aí enche o rabo dele de picar Nossa Ali em cima parece que ele tá mais feliz do que triste Esse urso aí Acho que ele tá querendo mais do que mel, hein, gente? Meu Deus, velho Bárbaro demais, ó Ele tentando pegar os cristais ali Aí os dois caem na água dessa... Não, na verdade o Cortex cai na água E o Crash cai em outro lugar, tá ligado? Igualzinho aqui a de cima Vamos ver o que tem no Iceberg Lab O Cortex mostrando o local, né? Apertando desesperada Cara, seria muito bom se o jogo não tivesse essa limitação E pudesse se animar desse jeito A melhor cena do jogo Que é a cena com os pinguins, no caso, né? Essa cena é maravilhosa demais Pena que o Cortex tá aí, tá ligado? Ele libera o Cauca, no caso, né? Eles ficam babros O Cortex oferece beijinho Ele vira um demônio de gelo Aí o Aquaku vem pra proteger E é isso, tá ligado? É GG, mano O sorrisão dele, velho Eu vou passar rapidinho que a gente já viu isso aqui, né? Ring Na ping, na real Ice Climb aqui O que que tem na Ice? Ah, eles no laboratório Quando os Evil Twin chegam Nossa, só se cabeçou, né? Se lascar o hard, velho Aí aqui eles mandam o formigão atar Oxê! Tem alguma piada com o Trofe Vocês viram que o Trofe assopra Tipo, o café ali Era pra ter alguma piada com o Trofe ali, velho Mas infelizmente eles devem ter cortado Eles devem não Eles cortaram, né? Agora os motivos eu não sei qual é Mas que provavelmente foi engraçado foi Cara, que fofo Slips lá e da Escapades No caso é onde a gente escorrega no... Nossa, olha o rabão do... Alguém colore essa imagem e me manda Pelo amor de Deus Essa cara do Kurt Ai, caralho Muito bom Nossa, era pra estar o Jingle Dile aí jantando, mano A carinha dele, velho Caralho Ah, tá Era... Ao invés dele estar no banheiro Era pra ele estar jantando Caraca High Cedinx... Por que ele tá vestido de coco? Ah, é verdade Ele faz... Nossa senhora Que desconfortável Ele faz o Nidin se apaixonar por ele, ó Aí ele vem... Tipo, nada disso tá no jogo Nada disso tá no jogo Olha só Aí ele pega o Cortex e amarra Aí acontece alguma coisa, tá ligado? Aí tipo, o Crush ele cai no... Junto com o Rusty Warriors e sai correndo, tá ligado? Nossa, olha o Nidin, velho Todo estourado, mano Cara, é muito... Eu queria muito ver essas cutscenes nas versões... Nossa senhora Cara do Crush, mano Mano, isso é maravilhoso demais, velho É igualzinha essa parte aqui Academia Feevel, mano Aí chega a Coco pistola Dá um pulão e dá uma bicuda Preciso nem falar onde Essa cara já falou tudo, né E aí a Coco fica travada de novo, infelizmente É, só não mostrou o Crush tomando hit pra Coco, né Desgraça Tá Ah, tá Aí é o quadro na Nina, no caso Que ele mostra Achei que a Nina tava aí, já Ele cai no buraco Boiler Room Doom Que no caso tem a cutscene do Jingle Dile E o Cortex se lascando Se não mandarem embora Tadinho Mas ele só se lasca, mano Aí ele vai embora E volta Nossa Olha os alunos correndo É assim que o Crush viria Que era pra ele entrar no bagulho Cara, seria muito melhor Que essas cutscenes Aí é quando a gente joga com o Cortex, né Aí ele chega na cama da Nina Fica em choque Isso tem no jogo, né No caso A história por trás Do porquê a Nina tem essas mãos É É bem desconfortável E bem perturbadora Foi culpa do Cortex Ele é tipo Meio que Fez com que ela matasse Os animaizinhos que ela abraçava Um bagulho assim É bem pesado É Roofed off rampage A fase da Nina, né No caso Não tem muito que ver aqui E esses formigão aqui, mano Ah, essa cutscene Não tinha lá Tinha algo parecido com isso Mas não era assim, né Uma da minha Amberley ali Nossa, o tetão ali voando, mano To Insanity Island, no caso É quando eles vão pra outra dimensão E chega aí E aí já vai ter algumas diferenças Bem mais interessantes Olha, no caso Ele abraçado com o Evil Crash Isso aí acontece, né Normal, né Ele vai embora Não, acho que é aqui, ó Ou é na outra Uma das duas Nossa, olha embaixo Falava que isso não é a Mônica, velho A Mônica de Chernobyl, mano É muito isso Aí ele vem lá Fica babro Com o bundão pra cima É a mesma cena do Crash Dá um chutão É a mesma concept art Até porque é a mesma cena É mais engraçado assim Bandicoot Pursuit É aqui, ó Olha só Ele tá com a Nina Com ela amarrada lá Aí o Cortex oferece Pra, tipo, ser comido e tal Pra fugir Aí ele foge Ele foge Aí ele chega Tá falando com a Nina Tals Aí ele olha E tem uma criatura no meio Quem que é? Aí é o Coco Que eu falei pra vocês Quando a gente chegou nesse trecho É a Coco Gostosona E malvada E aí o Cortex fica nervoso Fica em choque A carinha do Crash E é isso, tá ligado Era pra ela estar no jogo Mas ela foi deletada Por, enfim Sei lá Que diabo de motivos Temos a Antagone agora, né No caso, quando ele chega Na última fase do game Olha o sorrisão bonito, velho E aqui é basicamente As últimas cutscenes, tá ligado Ó, a diferença é que Aqui, ó O N Transit tava junto Ele não tá no jogo final, tá ligado E, enfim Pelo menos não com o cérebro comido Tá ligado E aí ele vem aqui E ele mostra Esse Spyro tá da hora Essa arte do Spyro tá muito foda Olha Aí ele torra todo mundo Cheiro de ovo queimado Fez ovo frito E aí temos aí o chefe Nossa, olha a cara da Nina, mano Que fofa, velho E aí acabou os concept charts, tá vendo Imagina se o jogo de fato fosse assim, tá ligado Ia ser muito mais bacana Unseen Gallery, tá Isso aqui São coisas literalmente Deletadas do jogo A gente já viu muita coisa deletada Aqui é uma galeria Pra tudo que foi deletado Tá ligado Então tem um bicho de três cabeças Tem um marimbondo nojento Os Evil Twins, eles estão com o design diferente aqui Bem mais grotescos, né Bem mais bacanas, na minha opinião Aqui, ó Esse era o design oficial deles, no caso O antigo, né Era o design original Aí tem esse Olha que coisa fofa, mano Olha que coisa fofa, velho Olha isso, mano Que coisa bonitinha, velho Aí eu acho que é pra eles virarem uns mutantes Assim, ó Formigão guerreiro Aí esse formigão é o meme É o Big Brain, mano Tá ligado Aí tem mais formigões aí No caso, o exército de formiga Que foi deletada Cara, foi muita coisa deletada, gente Dá até dó de pensar nisso No potencial que esse jogo tem pra ser Por favor, faça um remake disso Poxa, Activision Aproveita e você vai dar Microsoft agora Dá um jeito, Microsoft Pelo amor de Deus, velho Meu Deus do céu, velho Preciso fazer um remake disso Olha isso Olha que coisa linda isso aqui, velho Balloon City Foi deletado Não tem essa cidade Não tem essa fase Tem cara de ser uma fase maravilhosa de linda Mas não tem E aí tem tipo uma espécie de robô mutante, tá ligado Crash Bandicoot Twin Cene Uma arte aparentemente promocional Um Crash com uma espada do He-Man E combreira E joelheira E pezeira Não faço a menor Não tem nem teoria pra isso Aí tem uns blocos do Roblox aí Tacando fogo pela boca Talvez serem inimigos bem chatos Eu não sei que desgraça é essa Mas é estranho E eu adorei Tem uns morcegos metálicos Tá ligado Ai, tem um elefantinho Que fofo Elefantinho 11 E tem essa moça aí Que eu não sei quem é Mas parece aquela mulher do Lilo Steach lá Tá ligado Aquela madame lá Do espaço, velho Olha a Evil Coco aí, ó Tem uma arte conceitual completa dela Eu falei que era uma versão sexy da Coco Tem uma meia calça E tá praticamente de calcinha, tá ligado De fato, né Eu queria ver ela no jogo Não é isso Tem uma versão nova dela No Crash Nitrofield Que é levemente diferente Mas é pra ser ela, tá ligado Eu achei muito bacana Tem esse maluco medieval Parece... Realmente era pra gente ir pra outras dimensões, tá ligado Olha esse dragão aí Parece muito ser de outra dimensão Uma dimensão medieval Olha Meu amigo que foi corno Que bonitinho, velho Uma tartaruga Indiana Jones Cara, tem um monte de coisa Olha isso, velho Puta, isso aqui é conteúdo pra um jogo inteiro completo, tá ligado Ó Os formigão montados nos bichos Uma fucking nave espacial gigante Né Uma porra Aquilo lá embaixo é um córtex Eu acho que é um córtex Aquele córtex tá maravilhoso Eu só queria falar isso É o córtex depois da ceia Um porquinho fofo Zóiudo Inclusive tem uma fase Não sei se vai mostrar aqui Mas é uma fase chamada Gonna Beat Coco Que se passava na mente da Coco Que era pra gente entrar na mente dela E isso tem até uns vídeos Os bagulhos no beta e tal Tem uns bagulhos bem interessantes a respeito disso Ó O bichão chapado Cheio de gonorreia, velho E tem esse pato aqui Parece o Ornitonrinco lá do Phineas e Ferb E um espantado Nossa, esse espantado tá creepy, hein Rapaz Aí tem um crocodilo prestes a jantar A cara desse crocodilo tá cheirado Eu adorei Esse bicho eu não sei o que é Mas ele é estranho Esse aqui eu também não sei o que é Mas ele é estranho Lula Molusco Chernobyl Tem uns esquilo voador, mano Provavelmente deveria ser uma espécie de plataforma Isso tudo aqui Esses bichos mais fofos Eram pra se passar dentro da cabeça da Coco Da fase que eu falei pra vocês Isso aqui, ó Cabeça da Coco, tá ligado? Gonna Beat Coco Esse bicho eu não sei Mas parece aquele maluco do God of War Que carrega o templo de Pandora nas costas Tá ligado? Atlas Enfim Aqui tem mais uns bichos aqui Nossa, olha essas plantas dinossauros, mano Dá pra ver que algumas coisas parecem que eles reaproveitaram no Crash 4, né? Essa arte tá bacana Parece um filme deletado do Star Wars, velho Massa demais, mano Exército da Guerra dos Clones, mano E aí tem a última arte Que no caso é esse bicho Esse espantalho gato E esse corno E é isso Não é tudo que foi deletado Tem muito mais coisas que foi deletada Novamente Recomendo o canal de John Burton Pra vocês verem Quase tudo que foi deletado Nem tudo tá lá Mas enfim Muita coisa Isso aqui é tipo 10% das coisas que foram deletadas Você não tem noção, tá ligado? Mas enfim Por fim, acho que a última coisa que a gente pode fazer aqui É ver Caraca Essa bosta tá aqui no meu olho É ver o vídeo de 100% do game aqui O vídeo de conclusão que você libera só quando pega O 100% Como vocês estão vendo aqui Tá bom? Então Vamos dar uma olhada nesse vídeo Detalhe Tem dois vídeos diferentes, tá? Tem duas versões diferentes desse vídeo Dependendo acho que da versão que você joga Do game no caso, né? Eu não sei qual que é essa daqui Eu espero que seja da sessão de terapia Porque é a melhor A outra é uma bosta E eu vou mostrar pra vocês depois Então Vamos dar uma olhadinha É a sessão de terapia Ainda bem Olha lá Eles estão fazendo uma terapia Vamos trabalhar nos conflitos aí Do relacionamento Exercício de confiança Vamos ver Eles vão treinar a confiança O Cortex Ele tem que botar os braços assim E cair pra trás E o trabalho do Crash É pegá-lo, né? Treinar a confiança dos dois Parece um casal Que treto Olha a foto do psicólogo ali atrás Adoro o jeito que ele fala Que o Crash é um idiota O Cortex Ele tem medo de cair Vai, reclama menos E cai mais Vai lá Ó, confia Mereceu, desculpa Vai comer a massazinha Não é nem um É maçã isso aí mesmo Fofo Eu odeio bandicoots Nossa, destruiu tudo É psicólogo Nem fala nada, tá ligado? É isso, gente É um vídeo bem fofo aí De 100% do game, tá ligado? Só como eu falei pra vocês Existe outro vídeo, tá? E o outro vídeo É literalmente isso Que vocês vão ver agora Se preparem Pois é, gente Eu juro que é exatamente isso Que vocês estão vendo Um filme Sem som nenhum Com algumas animações do Crash De 20 segundos de duração É literalmente isso Provavelmente animações deletadas do game Isso me lembra uma coisa Tem uma parada que eu esqueci de mostrar pra vocês Dentro do game também, né? Além desse filme Vamos dar uma conferida? Bora lá Gente, tem uma paradinha que eu acabei esquecendo De mostrar pra vocês aqui nos bônus do game Que no caso estão dentro dos extras aqui Das joias brancas ou transparentes Enfim, de qualquer maneira Aqui dentro tem os filmes Que eu falei pra vocês, certo? Pois bem As cutscenes do game São do 5 pra baixo Tá? Do 5 até o 16 Porque do 1 ao 4 Tem algumas paradas novas Que vocês não viram Que são Basicamente esse vídeo De 100% Que vocês viram aí agora Tá ligado? São animações aí Deletadas Algumas deletadas E outras não Do game Tá ligado? É literalmente isso Tipo essa Essa é linda Essa eu chorei um pouco por dentro Tá ligado? Chorei Achei emocionante Linda Olha essa animação Uma animação gostosa Do chefe final Ó Coisa bonita Esse andardinho Olha esse gingado dele, mano É lindo demais, cara É lindo demais Filme 3 Ai, que nojo Desculpa Meu nojinho Eu tenho um nojinho Vamos pro próximo Desculpa Esse me dá um puta De um nojinho, velho Essa é muito boa Essa carinha dele Seria muito bom E tipo a animação Tá pronta Eu não sei por que Não tá no jogo Tá ligado? Não sei por que, velho E eu acho que dá 5 pra baixo Ask it Sims Era literalmente isso Com isso Senhoras e senhores Concluímos Totalmente Crash of the Titans Tá? Com todos os bônus Tudo bonitinho Acredito que eu não tenho Esquecido nada pra vocês Mas enfim Como eu falei pra vocês Fiquem tranquilos Essa não vai ser a última vez Que vocês vão ver esse game aqui Eu ainda vou trazer Muita coisa dele pra vocês Especialmente coisas deletadas E tudo mais Eu pretendo fazer um vídeo Futuramente só disso aí Pra vocês Pra vocês verem Um tanto de coisa bizarra Que foi excluída E com isso Voltamos pra nossa ele aqui Pra gente dar uma bela E boa Descansada E relaxada Inclusive Já vou começar Relaxando a cena Nossa senhora Pronto Descansa em paz Crash Tô brincando Bom É isso tá minha gente Novamente eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa série Pra mim foi tipo Extremamente divertido E ó Caso você queira As cutscenes tocam de novo Tá Você quer ver ele assassinando O fazenda de novo E as galinhas loucas Só você vir aqui Dá pra rejogar o jogo inteiro Se você quiser Tá ligado Se você quiser dá Sem problema nenhum Então é isso É um incentivo aí Só pra rir Nossa As galinhas tem muito cara de chapada Agora que eu percebi Bom gente Espero novamente Que vocês tenham gostado muito Dessa jogatina Não amei Tá E a gente se vê Nos próximos vídeos Desse canal Tá bom Vem cá Vem cá comigo Vem encerrar o vídeo Pronto Deixa as galinhas em paz Inclusive acho que tem até como Você fazer um glitch Pra jogar com Enfim gente Eu já tô Ai droga Acho que ele não sai por aqui É dá pra fazer um truquezinho Mas enfim A gente vai ficar aqui na fazenda Pra dar uma relaxada Com o nosso querido amigo fazendeiro Aqui ó Ele já tá relaxando Nós vamos fazer a mesma coisa Tá É isso Tá bom minha gente A gente se vê na próxima Um beijo pra todos vocês Valeu Falou Até mais É nóis E Tchau Tchau